Olá, galera do meu canal, eu sou o Tom Kemi e galera, estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje estamos fazendo um react lá do canal LDZ RAP RAP do Kaneki Toki Go Pronto para ter devolvido Produção Sidney Scasso E vamos lá Trazendo pra vocês, Kareki Pronto pra te devorar Se liga no som, vai Isso aí Eu tô pronto pra devorar quem estiver na minha frente Intentava escapar, já tá morto, então não entendi Nunca queria isso, mas eu fui um tolo Esse foi o meu destino, pensei que estava morto Fome pela carne humana, não tenho como fugir Não consigo me livrar dessa vontade que há em mim Não me sinto vivo, meu lado, mano, morreu Por causa dela, bondido de um gol, apareceu Mundo que eu tô lá, partindo do sangue, pronto pra matar Apenas instante, tenho que fugir, tento esconder Que eu tô de tempo pra ante você Abaixa a fonte, eu vou passar, até você Não vou esperar, sou Kareki, pronto pra te devorar Mundo que eu tô lá, partindo do sangue, pronto pra matar Apenas instante, tenho que fugir, tento esconder Que eu tô de tempo pra ante você Não vou parar, vou te caçar, até você Não vou esperar, sou Kareki, pronto pra te devorar Sou humano, um gol, a fome já me dominou pra amar Eu sou humano, pra viver, eu sou um gol Será que o lado humano lá do gol já devorou? Se eu não me controlar, então eu vou te devorar Sou humano, um gol, a fome já me dominou Pra amar, eu sou humano, pra viver, eu sou um gol Será que o lado humano lá do gol já devorou? Se eu não me controlar, então eu vou te devorar O café no me sacia, ajuda a me controlar Esse paladar em cena, qual eu não posso deixar Só queria ser normal, como qualquer colegial Preferir ter morrido do que ser um animal Alguém daquela garota me causou Alguém sobrou, eu disse um veio a libertar Vou ser mais que perigoso Minha paciência acabou, sua hora já secou Sinta a raiva e o ódio do bonde do que você criou Mendo que eu tava partindo, sentindo tudo pra matar Pelo instante, tenho que fugir, tento se esconder Que eu tenho tempo pra ante você Não vou parar, vou te caçar Até você, não te esperar Sou Kareki, pronto pra te devorar Mendo que eu tava partindo, sentindo tudo pra matar Pelo instante, tenho que fugir, tento se esconder Que eu tenho tempo pra ante você Não vou parar, vou te caçar Até você, não se esperar Sou Kareki, pronto pra te demorar Sou humano ou um gol? A fome já me dominou Pra amar, eu sou humano Pra viver, eu sou um gol Será que o lado humano lá do gol já devorou? Se eu não me controlar, então eu vou te devorar Sou humano ou um gol? A fome já me dominou Pra amar, eu sou humano Pra viver, eu sou um gol Será que o lado humano lá do gol já devorou? Se eu não me controlar, então eu vou te devorar É isso, cara, esse foi o react lá do canal LDZ Rap Cara, o único problema desse rap é que a beat no começo ficou bem alta, tá? Bem alta, a beat é bem alta e tu tentou colocar a tua voz muito alta também Aí, na verdade, tua voz ficou boa pra caramba, entendeu? Não tem nenhum problema com a sua voz O problema é a beat em si, entendeu? Ficou muito alta no começo e depois tu conseguiu controlar ela Não sei se você abaixou ela depois, você percebeu isso Mas o rap tá bem legal, acho que a legenda que aparece no meio do rap ficou bem interessante Às vezes ela botava aqui embaixo, às vezes ia lá pra cima, ficou bem legal Acho que faltou um pouquinho mais de... acho de efeitos no vídeo Mas ficou sensacional, mesmo assim Vídeo na descrição, deixe seu like lá, se inscreva-se Dê uma olhada lá pro LZ... L-D-Z-Raps E... deixe seu like aqui, se inscreva-se no canal Vídeo todo dia, parada semanal Valeu, falou E é nó Se eu não me controlar, então eu vou te devorar Sou humano ou um gol? A fome já me dominou Pra amar eu sou humano, pra viver eu sou um gol Será que o lado humano, o lado gol já...